Sagas, a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Sorriso confirmou mais uma morte causada pela Covid-19. Trata-se de uma mulher de 54 anos que estava internada no Hospital Regional Ilda Stranger Ribeiro, em Nova Mutum. A paciente que residia na região central de Sorriso não resistiu e faleceu nesta terça-feira. No prontuário médico não consta que ela tinha comorbidade. Ela estará sepultada em Sinop. Esta é a quarta morte registrada em Sorriso nos últimos três dias. Na segunda-feira, um homem de 65 anos e duas senhoras, uma de 73 e outra de 83 anos, morreram em decorrência do novo coronavírus. Outras três mortes seguem investigação pela Secretaria Estadual de Saúde. No boletim epidemiológico de hoje, informa novos dados acerca das últimas 24 horas que são registrados e informados pela Secretaria Municipal. Sorriso contabiliza 4.623 casos confirmados de Covid-19, 48 a mais nas últimas 24 horas. Desse total, 3.602 se curaram. O número de casos confirmados menos o total de curados e de óbitos em decorrência do coronavírus resulta hoje em 950 pessoas ativas. Ao todo, 33 sorrisenses estão internados, das quais 17 estão em leitos de UTI e 16 em leitos de enfermaria. O município tem 13 profissionais da Secretaria de Saúde e saneamento afastados devido à doença, dos quais dois retornaram ao trabalho de ontem para hoje, que ontem informamos que havia 15 pessoas afastadas. O boletim também aponta 489 casos suspeitos, aguardando o resultado dos exames. Hoje, 1.093 pacientes com sintomas recebem o acompanhamento dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde em casa. São essas informações que nós temos até o momento. Chegas com imagens de Marcos Rafael e reportagem de Ronaldo e Gachira. Retornamos aos estúdios do Balanço Geral.